Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nas obras de São Boaventura, Bispo, século XIII, em vós está a fonte da vida. Considera, ó homem redimido, quem é aquele que por tua causa está pregado na cruz, qual a sua dignidade e grandeza. A sua morte dá a vida aos mortos, por sua morte choram o céu e a terra, e fendem-se até as pedras mais duras. Para que do lado de Cristo morto na cruz, se formasse a igreja e se cumprisse a escritura que diz, olharão para aquele que transpassaram. A divina providência permitiu que um dos soldados lhe abrisse com a lança o Sagrado Lado, de onde jorraram sangue e água. Este é o preço da nossa salvação. Saído daquela fonte divina, isto é, no íntimo do seu coração, iria dar aos sacramentos da igreja o poder de conferir a vida da graça, tornando-se para os que já vivem em Cristo, bebida da fonte viva que jorra para a vida eterna. Levanta-te, pois, tu que amas a Cristo, ser como a pomba que faz o seu ninho na borda do rochedo, e aí, como o pássaro que encontrou sua morada, não cesses de estar vigilante. Aí, esconde como a andorinha os filhos nascidos do casto amor. Aí, aproxima teus lábios para beber a água das fontes do Salvador. Pois esta é a fonte que brota no meio do paraíso, e dividida em quatro rios, se derrama nos corações dos fiéis para irrigar e fecundar a terra inteira. Acorre, conviva o desejo a esta fonte de vida e de luz, quem quer que sejas, ó alma consagrada a Deus, e exclama com todas as forças do teu coração, ó inefável beleza do Deus Altíssimo, e puríssimo esplendor da luz eterna, vida que vivifica toda a vida, luz que ilumina toda a luz e conserva em perpétuo esplendor a multidão dos astros, que desde a primeira aurora resplandecem diante do trono da vossa divindade. Ó eterno e inacessível, brilhante e suave manancial daquela fonte oculta aos olhos de todos os mortais, sois profundidade infinita, altura sem limite, amplidão sem medida, pureza sem mancha. De ti procede o rio que vem trazer alegria à cidade de Deus, para que entre vozes de júbilo e contentamento possamos cantar hinos de louvor ao vosso nome, sabendo por experiência que em vós está a fonte da vida e em vossa luz contemplamos a luz. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber dessa fonte de vida uma torrente de graças. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.